A inteligência artificial é uma realidade. Câmeras já utilizam dela para a detecção de seres humanos e imagens com alta definição até no escuro. A Giga Security, um dos principais players do mercado, apresentou na Sposec 2019 equipamentos que tem a inteligência artificial como diferencial. Nós estamos no stand da Giga Security e eu tenho ao meu lado o Bruno Gouveia, que é diretor da empresa, e vai falar um pouquinho dessa tecnologia que envolve principalmente inteligência artificial. É um diferencial da empresa e também é um diferencial do mercado? Tudo bom, pessoal? Sim, a gente está com esse sistema, Inovação na Feira, que é um sistema de câmeras e gravadores com inteligência artificial. O sistema artificial consegue diferenciar aquela detecção de movimento comum de uma planta balançando, a luz que varia no ambiente, qualquer coisa que dispare a detecção de movimento e não é um alarme relevante. Esse sistema consegue diferenciar de um ser humano na imagem. Tem uma inteligência artificial para reconhecer o ser humano, que só dispara o alarme, só grava o vídeo, se tiver realmente um ser humano na imagem. Isso ajuda na hora de buscar uma imagem relevante e de ser alertado de eventos críticos em tempo real, na hora. É uma ferramenta que pode ser utilizada em uma grande indústria, como também na própria casa. Esse é um mega diferencial mesmo do sistema. É um sistema que tem um preço incrível. Eu diria que a gente consegue colocar esse sistema com inteligência artificial, com uma compressão muito boa, resolução Full HD. A gente consegue colocar em uma residência, em uma padaria, pequeno comércio e também, obviamente, em grandes e médias empresas. Mas o legal desse sistema é que a gente consegue democratizar a segurança com inteligência artificial para todos. O quanto é importante para o usuário esse descarte de alarmes falsos? Isso é muito relevante. Em segurança, a gente fala que quando você recebe vários alarmes sem significado, alarmes falsos, você acaba relevando o próximo alarme, que pode ser algo muito importante. Então, se você já teve um sistema, começou a receber um, dois alertas, três alertas e não é nada, você vai ver lá no sistema não é nada, você passa a desconsiderar aquele alerta para você. Então, o nosso sistema, ele filtra tudo isso e entrega para o usuário só aquele alerta onde tem realmente um ser humano entrando na casa dele ou na loja dele e tudo mais. É bem interessante. E apenas a Giga oferece essa tecnologia aqui na feira? Olha, eu diria que a gente já rodou bem essa feira. No nível de preço que a gente conseguiu chegar com essa inteligência artificial, hoje é só a Giga na feira que tem inteligência artificial para todos, digamos assim. Bruno, a gente está em um ambiente totalmente escuro. Entra só uma luz, como se fosse uma luz da lua, né? Sim. Qual que é a intenção dessa ideia? Bom, essa é uma tecnologia que a gente desenvolveu em conjunto com a Sony. A nossa câmera usa um sensor de última geração da Sony e consegue capturar cores até mesmo no escuro. É super bacana porque você consegue enxergar vários eventos relevantes. Hoje você enxerga com infravermelho tudo em preto e branco, né? Mas com a nossa câmera, olha a diferença. De uma câmera preta e branca para a nossa câmera colorida numa visão totalmente escura. Olha, essa imagem, a câmera 1, é aquela câmera que a gente tinha lá dentro. Essa é a imagem que o seu equipamento proporciona. Bacana. Você pode ver que você consegue capturar muito mais informação de uma cena de crime, uma cena de algum evento relevante, com cores, mesmo durante a noite, com uma estrela brilhando no céu, com uma lua brilhando no céu. Isso é bem bacana para quem está mexendo com segurança de verdade. E o preço dessa linha também é incrível. Cabe no bolso de muita gente também. Para a pessoa que sofreu algum evento na residência ou na empresa dela, o quanto é importante essa definição de cores? Você consegue resolver casos de saber qual é a cor da pele do suspeito, você consegue ver a cor dos cabelos, dos olhos, você consegue ver a cor da roupa. Às vezes a polícia consegue intervir no momento exato do evento. Você consegue saber qual objeto foi levado com cores. Então traz muita e muita informação de alguma cena suspeita. A Intelbras, com o maior stand do evento, trouxe uma infinidade de novidades. Destaque para soluções completas para condomínios, desenvolvido em parceria com a Prediotec. Até ao meu lado o Luciano Dahmer, que é gerente geral da Prediotec, que é uma empresa que faz parte do grupo Intelbras. Esse espaço, o que de fato está sendo apresentado? É um condomínio inteligente? Isso. Nós trouxemos aqui para o stand da Intelbras um condomínio inteligente, 100% orquestrado pela nossa solução de condomínios da Prediotec. O nosso objetivo aqui era permitir que as pessoas que vêm visitar o stand conseguissem degustar da experiência do que roda por trás na parte de segurança de um condomínio. A gente já estava cansado daquele modelo que não agrega, que mostra o PowerPoint ou do totemzinho. Então a gente criou isso para que as pessoas degustem. O que acontece em um condomínio? E a nossa solução está 100% orquestrando esse condomínio com todos os equipamentos da Intelbras que foram integrados aqui. Esse passeio começa por onde? Nós colocamos aqui na entrada uma simulação de uma eclusa, onde a gente tem aqui os equipamentos de identificação de morador, de identificação de visitante, de leitura de QR Code, por exemplo, na nossa solução. E essa eclusa, então, é a entrada, querendo simular a entrada do condomínio. Esse é o objetivo dessa primeira etapa. Nessa primeira etapa, a que outras ferramentas o morador ou o visitante tem acesso? Dentro da eclusa, propriamente dita, a gente tem a primeira etapa da parte do software da Prediotec, onde a gente converge todos os eventos de tudo que está acontecendo no condomínio. Então, trazendo para a tela do vigia, do porteiro que está sentado da guarita, uma forma inovadora de trabalhar essa segurança como um todo. Então, nessa tela inicial, ele traz todos os dados de quem está entrando em cada uma das portas, as ligações de telefone que estão acontecendo, tudo o que está acontecendo no condomínio é trazido para dentro dessa tela. Na sequência, a gente tem um outro espaço também. Isso. Logo na sequência, a gente criou um hall, o hall de entrada simulando um elevador, que a gente trouxe ali os rádios para transmissão de imagem de câmeras. Nós colocamos também uma parte relacionada com um alarme monitorado de incêndio, que também está integrado à nossa solução, de forma que o porteiro, que os moradores conseguem ter uma informação mais ágil, mais rápida de tudo que tem no condomínio. Essas informações, elas são armazenadas em nuvem, vai para um HD, como que funciona o armazenamento disso tudo? Legal. A Prediotec é uma empresa que entrega tudo isso 100% em nuvem. Nós entregamos o nosso sistema como sessões de uso para todos os nossos condomínios, para todas as nossas revendas, que vão prestar o serviço. Sem a necessidade de um servidorzinho dedicado, de um servidorzinho embaixo da mesa, de uma máquina que vai poder fazer isso. Nós entregamos isso tudo na nuvem da Prediotec, com sessões de uso para os nossos moradores. Luciano, esse apartamento é todo preparado para o conforto do morador. Que tecnologias a Intelbras, em parceria com a Prediotec, apresentou? Legal. Aqui nós colocamos, então, desde a entrada do apartamento, uma campainha sem fio e sem carga elétrica, que é um lançamento que nós fizemos. E também colocamos aqui uma fechadura digital, onde o morador pode, através da leitura biométrica, fazer a entrada no seu apartamento. Aqui nós temos dois aplicativos representados. Isso mesmo. Aqui o objetivo deste apartamento é simular a experiência do usuário, o que o morador tem, então, na mão dele, para poder desfrutar de toda essa parte de segurança. Lembrando que o que a gente quer é trazer o morador para o contexto da segurança, ele não simplesmente ser algo que passa e não sabe nada do que acontece. Então, nós temos aqui um aplicativo que são de câmeras, que a gente está representando aqui duas câmeras, onde ele pode ter as imagens do apartamento dele. E nós temos aqui o aplicativo da Prediotec, que nós trouxemos o condomínio autônomo, que é um aplicativo que junta toda uma parte de gestão do condomínio, reservas de áreas comuns, uma mensageria, um registro de ocorrência e também toda uma parte relacionada com controle de acesso. Então, por exemplo, através desse aplicativo, o morador recebe a informação de que o filho acabou de chegar no prédio, manda junto para ele o videozinho da chegada do filho, que hora a empregada chegou, que hora que a empregada saiu, o vídeo da empregada chegando com uma sacola, saindo com duas, tudo o que aconteceu no momento em que ele não estava no condomínio. Porque esse é o objetivo do sistema, dar a informação quando o cara não está lá. É isso que se quer. E aqui a simulação numa guarita, é como se fosse já saindo do condomínio. Isso, aqui é o lugar onde a gente simulou uma guarita, onde a gente coloca aqui os N equipamentos que estão integrados também na nossa solução e a poderosa ferramenta que o porteiro tem na mão dele para prestar o trabalho que ele faz no condomínio com uma excelência melhor. Então, ele tem o controle, os moradores sabem o que ele está fazendo, é uma troca de informações o tempo inteiro. O programa especial Exposec 2019 fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises em nosso site visãodemercado.com.br e também em nossas redes sociais. O nosso e-mail contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês, uma excelente semana. Você está assistindo Exposec 2019. Oferecimento Vegas Art. Criando soluções. O nosso e-mail contato arroba visãodemercado.com.br